Bom, gente, ó, vocês lembram daquela cebola que eu tava enrolando, gente, pra descascar? Olha isso daqui. Acabei de colocar elas aqui na pia, tá? O que eu vou fazer agora? Vou descascar todas, vou colocar no pote grande, tá? Pra mim poder... pra não estragar, tá? Olha só, eu já desfiz no mundo, desfiz assim, gente, eu já dei muita cebola pra muita gente, entendeu? Só que ainda sobrou bastante. E aí eu fico meio com receio de dar pras pessoas, por as pessoas às vezes não aceitarem assim, tá vendo? E aí também, eu limpar e dar pros outros também, assim, tipo, assim fica fácil pra todo mundo, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou limpar agora, tudinho, né? Vou cortar as portinhas, tirar essas cascas feias, tá? E aí eu vou mostrar aqui um pouco pra vocês, espero que vocês gostem, tá? E é isso, gente, bora lá que tem muita cebola pra descascar. Espero que eu não chore, tá? E aí, bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A gente vai tomar um solzinho agora Enquanto Eu ainda nem fiz minha unha Vou ver se eu olho a cabeça da dona Júlia Agora também E se eu olho a cabeça dela Passei um palma na cara aqui só mais ou menos Só pra cobrir um pouco Passei bem pouquinho por isso que nem cobriu E é isso, vou sentar ali no sol pra olhar a cabeça da Júlia Porque graças a Deus já está limpando E é isso 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 E os cravinhos da Júlia também Porque a Júlia está cheia de cravinho no nariz E agora eu cheguei e coloquei feijão pra esquentar Arroz eu fiz de manhã, né? Estou esquentando com a remoída Estou esquentando um pouquinho de arroz também Que tinha sobrado de ontem E aí meu cunhado chegou lá no salão com as crianças E aí ele ficou lá E eu acabei de subir Ele foi embora e eu acabei de subir Aí eu vou guardar essa louça aqui Porque a dona Júlia vai lavar a parte dela, né? Ai, senhor E é isso Tá? Oi Branco Aí meu cunhado trouxe esses copos aqui pras crianças, ó Qual que você quer? Branco Tá? E é isso Agora eu vou esquentar aqui Não fiz nada Nem nada, gente Ai, Jesus Vai quebrar? Não O tio acabou de trazer Você vai quebrar? Não Ai, ai É isso Eu vou guardar aqui rapidinho, tá? Eu vou guardar aqui Bom, gente Acabei de colocar a minha comida, tá? As crianças estão comendo a mesma coisa Arroz, feijão, carne moída com chuchu e cenoura Só que eu não peguei cenoura Ou eu peguei? Peguei eu acho um pouquinho Aqui, ó Eu não sou fã de cenoura cozida assim, gente Eu gosto dela crua, tá? Assim cozida eu não sou muito fã não Mas como, né? E aí tem um pedacinho aqui de carne seca também Que eu fritei ontem E aí sobrou um pouquinho Eu coloquei no feijão Oi Tá? E aí um pouquinho de suco de abacaxi Oi Oi Colocar um... Não, arruma o copo Devagar Golinho Tá gostoso? Outro golinho devagarzinho, tá? Devagar Devagar Acabou? Agora come o papá Tá bom? E aí agora a gente vai almoçar Que eu tenho crente de duas horas, tá? E é isso Oi Vagina 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 Seu Vagina bom gente acabamos acabamos de subir não tem mais ou menos uma meia hora que eu subi tá estou esquentando comida aqui porque seu josé quer comer mais né não sei se vai comer porque ele comeu uma marmita além de ter almoçado ele ainda pediu uma marmita eu subi aqui rapidinho esquentei e levei uma marmita pra ele e ele tava pedindo comida e aí o que eu tô fazendo agora de junto eu pervi linguiça aqui ó e aí eu vou escorrer agora lavar e vou fritar ela em tiras sabe tipo assim uma linguiça eu vou fazer duas e aí meu marido passou no mercado pra comprar na verdade eu ia né mas seu que o josé começou a dar apetite e aí eu vou fritar agora ele vai trazer pão pra gente comer linguiça é pão com linguiça e eu vou cortar tomate sabe fazer vinagrete tá e é isso tá vai ser a nossa junta de hoje porque se o josé fosse jantar que que eu ia fazer eu ia fazer carne pra gente comer ou ia fritar linguiça mesmo pra gente comer com feijão né só que como o josé já comeu aí o que que eu vou fazer vou só fazer isso mesmo sabe não é todos os dias que a gente faz isso tá só final de semana mesmo e olha lá tá a gente faz um lanchinho por isso tá e aí eu vou fazer assim ó sabe tomate com cebola e um coletinho só pra gente comer com inguíça mesmo tá bom com inguíça tá fica muito bom vocês nunca comeram faça tá e é isso deixa eu cortar aqui rapidinho já já meu marido chega né e é isso bora lá e aí vai back a year ago e aí e aí e aí e aí e aí Próximo dia 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 Próximo dia